Bom, meus amigos, verdade ou mentira que Gilvaldo voltou a morar nas ruas? Verdade ou mentira que Gilvaldo perdeu tudo? Vocês do canal Sou Curioso vão descobrir tudo isso e muito mais nesse vídeo. Então não pulem e assistam o vídeo até o final. E não se esqueça, se vocês gostarem, se inscreve no meu canal, deixem bastante like, ativem o sininho de notificações porque eu estou sempre trazendo conteúdos novos aqui para vocês. Todo dia tem vídeo novo no canal Sou Curioso. Bom, não vale a pena eu entrar aqui e dizer para vocês quem é Gilvaldo e nem como ele conseguiu ficar famoso e conhecido por todo mundo. Todos vocês já sabem o que foi que aconteceu, então não preciso eu falar sobre esse assunto novamente. O que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que o Gilvaldo realmente abandonou tudo, largou tudo e voltou a morar sim nas ruas. Prestem muita atenção em uma das coisas que eles falam aqui. Não aguentei a pressão, as falsas acusações, a difamação, a calúnia, a maldade, a perversidade, nem na rua me sentia tão perseguido. Léo Dias, doutora Deolane Bezerra, Fred Linhares Brasília, entre outras pessoas, me fizeram tanto mal, me perseguiram tanto, que não consegui suportar. Eles têm o poder da mídia em suas mãos, mas usam isso para acabar com os outros. Não sou o primeiro que sofre na mão do Léo Dias, nem creio que serei o último. A equipe dele ficou nos coagindo, querendo informações se eu estava internado, querendo uma cópia dos meus contratos e ficaram atrás da minha família também. Postaram fotos do pessoal da família do fabricante do meu produto e Deolane disse que estava orando para eu ser o condenado. E para todos vocês aí que torceram para o meu mal, me xingaram, me difamaram e nutriram todo o seu ódio contra mim, esperam que estejam felizes por eu ter voltado à sarjeta e realizados por terem conseguido a minha queda. Eu desisti. Bom, eu não acredito que quem escreveu isso foi o próprio Givaldo, tá certo? Eu acredito que quem escreveu foi o seu assessor. Porém, Givaldo fez um vídeo se despedindo, galera, dizendo que não dava mais para ele e também estava agradecendo por tudo. Meu amigo, boa noite, irmão. Cara, show de bola a oportunidade que você me deu aí do Bitcoin. Voei baixo, mas como você sabe, eu não estudei essas coisas aqui. Ué? Quero dizer, sucesso para todo mundo que estiver curtindo essa hype aí. É para valer. E tudo de bom, meu irmão. Obrigado pela oportunidade. Até mais. Porém, galera, muita gente não estava acreditando e estava achando que tudo isso fazia parte de uma encenação e que também fazia parte de um marketing para ele voltar a ser lembrado. Só que, galera, começou a cair a ficha quando ele foi flagrado por um fã na rua. Onde esse fã aborda Givaldo e começa a fazer perguntas para ele tentando entender o que estava acontecendo. E veja só o que Givaldo fala e totalmente diferente de como a gente estava acostumado a ver Givaldo falando. Quer ser deputado? Então, por que você voltou para a rua de novo? O que está acontecendo? Você tem todas as chances aí que você não quer ser deputado? Não. O que? Está no segundo. Aí você não conseguiu. Aí você voltou para a rua de novo. Mas que jeito você... Desde quando você está na rua? Para a fim de hoje? Não sabe dizer. Não. Está no Guará de novo agora? Sim. Então explica para o pessoal aí o que foi que aconteceu. O que você está aqui na rua de novo? Agora? É. Na verdade, o Guará é hoje. Chegou agora. Já estou. Aí vai ficar por aqui. Já estou. Aí a plataforma política e você desistiu. Você é candidato e desistiu tudo. Eu não posso fazer isso ou acontecer. Então, mas aí por que você desistiu disso, dessa ideia que você estava em São Paulo? Lá você estava em São Paulo? Lá você estava em São Paulo ou lá que você estava? Lá eu não estava em São Paulo. São Paulo, né? Eu lembro que teve uma imagem sua em São Paulo e tudo. Aí você voltou para Brasília. Está na área de novo. Estou em Brasília, hein? Ah, então está bom, amigo. Fica com Deus aí então, viu? Desculpa. Não, está tranquilo. Boa sorte aí. Valeu. Claramente você consegue ver Givaldo aí falando todo embolado, todo atrapalhado ali com as palavras. Coisas que a gente não via isso enquanto ele se pronunciava muitas das vezes. Eu estava achando muito estranho tudo isso também, galera. Achei que tudo fazia parte aí de um marketing, né? Porém fui fazer algumas pesquisas e descobri, galera, que Givaldo escolheu morar nas ruas há muito tempo atrás, porque ele não se encaixava muito bem com a sociedade, porque ele não gostava do que via, não gostava de algumas atitudes das pessoas e isso foi deixando ele chateado com a vida, tá certo? Então ele começou a desistir das pessoas, começou a viver a sua vida sem controle e sem se importar com mais nada. Bom, com isso, a bebida em sua vida nas ruas aumentaram e as drogas acompanharam junto com outros vistos. Mas contudo, teve aí, galera, o fato que repercutiu muito onde ele havia ficado, né? Com a mulher casada e começou a ser visto e muito procurado por muita gente. Então ele deve ter pensado, opa, posso ter voz dessa vez, né? Uma oportunidade pra voltar à sociedade. Agora eu vou ter voz, vou alcançar muita gente, vou alcançar muitas pessoas, posso fazer a diferença no mundo aí que eu sempre sonhei, né? Era o que ele imaginava. Então, galera, o fato é que ele entrou de peito aberto falando muito bem as coisas. Era de se admirar mesmo, né? A gente vendo ele falando assim, poxa, um mindingo falando desse jeito, caramba, bacana, legal. E se posicionou, galera, muito bem em várias situações. Mas com toda a sua fama, galera, veio as discórdias, veio as cobranças, veio as regras e também veio as responsabilidades. Ele até tentou lidar com tudo isso, mas se lembrou, galera, do passado, o que fez ele ir pra rua a primeira vez. Com todas essas regras, pressão, vem o desgosto também. E novamente, então, ele se entrega novamente aos vícios e volta a viver na rua. Bom, galera, se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com pessoas que moram na rua, com certeza viu que são pessoas que tinham tudo. Tinham família, tinham estudo, tinham profissão, conhecimentos. Muitos até tinham faculdade, eram formados, né? Mas largaram tudo porque não aguentaram as regras impostas pela sociedade e o sistema. Mas não se engane, galera, muitos ali são felizes dessa maneira, tá certo? E não cabe a nós julgar se estão certos ou se estão errados. Todos temos escolhas e cada um faz as suas e vivem de acordo com suas ações. Esse é o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe o like, ative o sininho de notificação, se inscreve no meu canal.